O prefeito veio aqui para a gente falar sobre o projeto de Goiânia, mas prefeito, vendo a imagem daquela ali, o senhor que já viajou o mundo, morou em outros países, é um prato tentador, né? Olha, Lóris, eu tenho imensa alegria de estar olhando um prato desse, porque meu pai era paraibano e minha esposa é baiana. Então, comida nordestina comigo mesmo. Faz parte do dia a dia, né? Faz parte do meu dia a dia. Prefeito, em dezembro o senhor lançou o Avança Goiânia, o Goiânia Adiante, aliás, o Goiânia Adiante, um projeto ambicioso, né? Que exige muito investimento, projetos em várias áreas. Vários meses depois, como que está esse projeto? Ô, Lóris, prazer estar aqui mais uma vez com você para detalhar a população goianiense que nós já estamos fazendo dentro do programa Goiânia Adiante. Só para adiantar para você, daqueles 99 pontos de alagamentos, nós já investimos 90 milhões nesses pontos e já estamos trabalhando em 62 desses pontos. Isso é importante lembrar a toda a sociedade. Inclusive, eu estou com o aparelho celular aqui porque são tantos números e eu preciso passar a você, não é questão nem de números, são de prazos, daquilo que nós já estamos fazendo, o andamento do processo, porque todos nós sabemos que o processo de licitação, como nós comentamos aquela última vez, é um processo amoroso e nós temos que estar muito atentos. Então, nós temos trabalhado junto com o Ministério Público, temos trabalhado junto com o TCM e isso tem dado certo. Então, nós temos hoje, depois daquilo que nós falamos, vamos falar um pouquinho de infraestrutura. Nós já temos o projeto de 11 pontes de interligações de bairros, que nós falamos sobre aqueles córregos que tem em Goiânia e que impede, muitas vezes, o motorista tem que dar uma volta muito grande. Então, essas 11 pontes já foram projetadas. Temos sete delas em correção de fatores e índices orçamentários, que é pedido, não, é normal isso ter sempre que solicitar, nós já estamos fazendo. Uma já está em elaboração de orçamento e três estão em preparação do documento técnico para licitar. Essas são as 11 pontes. Agora, uma coisa importante são os complexos viários que você mais colocou, são itens que você mais colocou e citou aqui no seu programa. Já temos um licitado em fase de habilitação do processo, temos três em fase final de elaboração de projetos e temos um em fase de análise técnica, ou seja, depois da análise técnica já vai, claro, para o pedido de licitação. Esses viadutos são viadutos importantes que vão fazer com que Goiânia a mobilidade seja mais ágil, algo que nós temos acompanhado muito no seu programa. Eu, particularmente, acompanho o seu programa na hora do almoço, mesmo estando no gabinete ou em casa, tendo a oportunidade de acompanhar, acompanho. E é dali do seu programa, daqui do seu programa, que normalmente nós passamos para os nossos secretários muitos dos seus problemas que são apresentados aqui. Quando você fala aí de problemas nessa área de alagamento e tudo mais, prefeito, o grande problema é que Goiânia, as bocas de lobos e galerias foram feitas numa época que Goiânia tinha poucos bairros assaltados, são estreitos e tudo mais. Contempla também essa parte ou essa parte é de competência de Estado? Não, contempla também. Na verdade, esses pontos de alagamento fazem parte desse processo antigo, porque o plano diretor de drenagem de Goiânia, que estava em uso no momento, era de 2007 e não foi atualizado. E dentro desse plano diretor de drenagem de 2007, foram executados apenas 30% desse plano. E mesmo assim, em 2007, quando executou-se, executou-se com aquelas manilhas pequenas de 40 milímetros, 50 centímetros e hoje nós precisamos colocar, na verdade, pelo acesso de águas que correm na cidade, nós estamos usando tubos de 1 e até 1,2 e até 1,5 para poder dar a vazão da água que precisa dar na cidade de Goiânia. Esse projeto que o senhor lançou em dezembro, que o senhor está já colocando aí, o que já está sendo implantado em obras, também abordava um assunto que chama muita atenção, que são obras paradas. Principalmente esse mês, postos de saúde, que a gente tem aqui em vários pontos em Goiânia, nesse caso, já conseguiu desenrolar aqueles problemas de licitação, prefeito? Já, um dos pontos primordiais era a educação. Educação, nós temos 12 obras paradas, obras de 2008, 2009, que vem recorrendo até 2015, 2016. Nós conseguimos recuperar essas obras e já estamos com 20 construções de novos e-mês, 12 licitações já estão publicadas, 12 já estão publicadas e 8 estão aguardando a publicação. Além disso, nós havíamos comentado sobre a questão do esporte, que você até comentou um certo dia aqui no seu programa, e nós estamos agora com a construção de 10 novas quadras cobertas dentro das nossas escolas, para que possamos trazer o esporte para a nossa criançada. E dessas 12 unidades que estavam abandonadas as obras, elas também já estão em fase de licitação, 3 já foram licitadas e as demais estão em fase final de licitação para contratar as obras. No geral, era o quê? Empreiteiras que tinham abandonado as obras? Abandonado, é. Muitas delas abandonadas, inclusive algumas fora da educação, abandonaram a época de pandemia, que foram mais obras de infraestrutura, mas na educação a maioria delas foram obras abandonadas. Como nós comentamos a última vez, Olores, a Lei 8.666, ela era uma lei muito aberta. A 14.133, ela manteve muita abertura também, porque quando nós fazemos uma licitação, a empresa que oferece o menor valor daquela obra, nós temos que pegar aquela empresa. Então, isso causa um problema muito sério. E muitas empresas, como você mesmo já citou aqui, e aí agradeço o seu apoio na sua fala, quando você coloca para a população a responsabilidade tanto do poder público, mas a responsabilidade também das empresas que vão assumir aquelas obras para a cidade, para a população, isso é muito importante. Então, agradeço a você aqui em público, porque muitas empresas entram, a empresa às vezes nem existe, ela se faz naquele momento, ganha a licitação e vai terceirizar o serviço. Mas nós já estamos observando muito bem isso, essa questão. A Prefeitura de Goiânia trabalha com a questão do orçamento que nós temos, que é 1 bilhão e 700 milhões de reais, que nós estamos investindo em infraestrutura, educação, mobilidade e saúde, mas nós temos também a nossa parte da Prefeitura de Goiânia, que é a Controladoria Geral do Município, que acompanha toda essa questão dos documentos da empresa. A gente continua acompanhando. Prefeito, para a gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta que nós mostramos no início do programa, o caso de um cidadão que foi detido pela segunda vez pela polícia com problemas mentais. Imediatamente, um policial militar, um assistente social e uma pessoa ligada a uma ONG que atende pessoal, falando que tem cidades do interior que colocam essas pessoas, sejam elas com problemas mentais ou em vulnerabilidade social e mandam para Goiânia. Vocês têm esses levantamentos? Isso acontece de fato? Municípios trazendo para Goiânia essas pessoas para viver nas ruas aqui? Eu acompanho, inclusive, essa reportagem que você fez, foi no início dessa semana, já em conversa com a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, a secretária Maria Velone, que foi secretária nacional, hoje está conosco. tem vários projetos que possamos trabalhar sobre isso. Nós não tínhamos esse levantamento, está sendo feito agora. Depois, inclusive, para mim, como se fosse uma denúncia ou uma reportagem que me abriu os olhos e nós estamos fazendo esse levantamento para que possamos ter Goiânia como referência, mas com cuidado especial às pessoas mais vulneráveis. Essas pessoas que não têm essas condições de tratamento, talvez, em outras cidades fora de Goiânia, no interior, nós possamos trazer para cá e cuidá-las, mas cuidá-las dando uma atenção básica à saúde, à ação social e também à alimentação. Muitas pessoas chegam no interior sem condições nenhuma e nós temos que ter o lugar, mesmo se seja um abrigo para essas pessoas, para que elas tenham cuidado. Uma casa de abrigo, mas com atenção especial ao cuidar da saúde dessa pessoa. Eu achei grave essa história, mas assim, como vieram de fontes diferentes, né, que um policial militar que trabalha nas ruas, uma pessoa que trabalha nessas ONGs, que fornece comida e até mesmo, né, um assistente social dizendo que muitas dessas pessoas que estão hoje, que viraram um problema social em Goiânia, estão sendo, de certa forma, trazidos para cá por prefeituras que colocam aí um carro, colocam ali e mandam para Goiânia, né. Esse caso, por exemplo, aí, veio lá da região sudoeste, onde já tinha problemas e jogaram aqui para a capital. É que Goiânia é como é a capital, né, Oloares? Então, é uma capital pungente, que cresce todos os dias, então as pessoas buscam recursos na capital e nós estamos preparando o Goiânia para receber todas as pessoas, sejam elas vulneráveis ou não, com problemas ou não, com problema de saúde ou não, Goiânia está se preparando cada dia para isso. Meu tempo já está estourado, prefeito, mas assim, serviço tapa buraco, asfalto, o que está previsto aí? Com chuva, infelizmente, não tem como, mas já estamos preparando, temos uma equipe preparada, iniciamos na sexta-feira um grande trabalho em conjunto com o AMA, CINFRA e também a Comurgue, iniciamos esse programa na região noroeste e essa semana agora, na próxima semana, iremos lançar em outra região, fazendo uma geral em todas as regiões da cidade de Goiânia. E o tapa buraco está incluído nesse programa. A gente vai acompanhar e também cobrar. Obrigado, e o prefeito? Obrigado, Laura, mais uma vez. Rogério Cruz, prefeito de Goiânia, participando aqui do Balanço Geral. Obrigado, prefeito.